E aí, pessoal, vamos falar aqui de Entrevista com o Demônio, porque esse filme eu achei ele bem legal, apesar de a gente sempre tem aqueles clichês, mas eu gostei bastante, porque ele pegou bem a essência dos anos 70, daqueles programas que tinham na época, que eram bem famosos, que nem o Sullivan, que eu fico me lembrando, que os artistas iam lá, enfim. E ele é um filme, basicamente, de uma hora e vinte, que hoje em dia isso é muito difícil de acontecer. Então eu achei isso bem legal, porque é um filme que te dá ali o que ele vai mostrar, no começo ele te dá uma palinha, mostra ali a vida do cara, como é que era, o que aconteceu com ele, por que ele tá triste e tudo mais. E aí depois, o que acontece? Aquilo vira uma coisa terrível, porque ele inventa uma coisa ali pra melhorar a audiência, e é aí que ele erra na mão, né? Então eu achei legal, é um filme que te mostra ali o que vai acontecer, te fala rapidinho e deu. E aí